o pessoal vou fazer um vídeo aí é um comentário do último vídeo é que o pessoal tá falando porque quando usa essas essas reguladoras mais pequenininha aqui ó que já tem um ajuste aqui atrás né esses modelos aqui porque que eu uso essas são um modelo de hp com mais uso essas são as últimas daí eu tenho esse modelo agora que tem umas 30 eu acho quase isso vou começar a usar essas aqui tá porque porque ela vem com esse negócio de borracha que eu acho mais bonito na cara dentro que esse amarelo em aqui é a caixinha de o resto dizer que eu tenho ainda é o seguinte por exemplo esse é um kit da alfa eu tenho que vamos supor usando essa daqui ó chamar para trás aqui ou ou essa hp a normal eu tenho que remover essa essa deixa eu pegar uma chave ó tenho que remover aqui ó e para o ar passar que o furo do transfer é ali ó vai focar ali ó no meio da rosca no final da rosca lá embaixo então se tiver um origem lá na frente né aqui ó ele vai obstruir tá primeiro porque que eu não uso essa daqui ó vamos lá esse é o kit da alfa da qgk ó olha que deu final de curso então não vai dar vedação nunca aí alinhamento nunca porque eu tenho que por um origem aqui ó da forma desse aqui ó tá vendo que eu coloquei um origem aqui ó aqui ó ó coloquei um origem vamos por um origem nessa nessa aqui pra vocês entender como é que é e eu tenho que remover aqui e colocar um origem aqui ó né para dar vedação aqui ó na parte externa aqui ó então até aí tudo certo ó ó aí dá vedação tudo ó no final do aperto ó como é que ficou a posição totalmente louca impossível usar então o que 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 eu faço eu pego essas hpa normal coloco o origem que coloco no lugar e dou um aperto aqui e aí ó e vou testando uma hpa até achar a que fica na posição correta essa não ficou tem gente que gosta assim ou em ver vamos 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 separar essa para o lado essa não deu certo pegar outro e essa casou ó apertar apertado ó e o final de curso ó em ver posição que é a maioria usa tá se a eu tiver que voltar ela queria folga ó ó ó E aí nessa folga nessa folga se a pessoa apertado mais demais um parafuso e menos o outro lá vai ficar atravessada daí o que que acontece deixa eu pegar um questão aqui ó e vai romper esse pistão a esse o ring do pistão da reguladora tá, esse aqui se ficar atravessado porque ele vai aqui dentro ele vai aqui dentro daí se HPA ficar atravessado quando eu for apertar os parafusinhos laterais ali estoura porque já aconteceu muito muito, 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 é prática então se ela ficar apertada assim final de curso, assim ó não tem problema vai trabalhar muito tempo aí sem incomodar tá, esse é o motivo de fazer isso na questão da essa aqui é uma Z da da da, que eu faço nas leviatãs né, essa aqui eu também pego no torno de essa aqui o furo lá é a central aqui, né é aqui então essa aqui vai com o o-ring aqui na ponta né pra vedar só que não é é suficiente, tá eu pego e coloco uma eu vou lá no torno eu tiro aqui eu faço uma uma canaleta igual dessa daqui externa aqui no torno com uma placa de 4 castanhas e coloco um o-ring aqui também aqui ó daí tem redundância ó dessa forma eu faço tá daí eu usino opa, foi mal eu usino aqui né e rosqueio com e da mesma forma eu vou achando a posição pra ficar na posição correta que geralmente é em V o que essa aqui me impede de fazer tá ela não tem ajuste é por causa disso que eu não não uso essa daqui eu comprei pra testar não não aprovou não não achei legal então os motivos são esses aí é melhor do que eu responder lá fazer um videozinho assim então pra mim é inviável esse tipo de regulador tá bem